E começou hoje em Prudente uma obra de ligação entre o Calçadão e a Linha Férrea no centro da cidade. A intervenção vai alterar o trânsito no local, então a gente vai falar com a Grícia para informar para os prudentinos quanto tempo vai demorar essa obra para poder se organizar, né Grícia? Isso mesmo, Jéssica. Olha, a expectativa aí é de 45 dias de obra. Hoje, vocês já podem ver aqui atrás de mim, o pessoal esteve aqui presente, realizou a demarcação do local, mas o trânsito realmente vai fechar, vai mudar a rota aqui na segunda-feira. Quem vai explicar melhor para a gente é o secretário de obras de Presidente Prudente. Matheus, bom dia para você. Queria que você me explicasse um pouquinho. 45 dias de obra, conversei com alguns comerciantes e a maioria me questionou assim, espero que dure 45 dias mesmo. Vai ser exatamente 45 dias? A expectativa nossa de prazo de obra é 45 dias, né? O projeto que vai ser executado é a integração do Calçadão com a Praça da Bandeira, interligando com o piso, com as suas mesmas características existentes no Calçadão, vai adentrar aqui a Praça da Bandeira, passar pela Avenida Brasil e chegar até as margens da Linha Férrea. Para quem tem em casa, a Praça da Bandeira, logo depois dela, tem a Linha Férrea. E aqui em Presidente Prudente existe aquela situação de falar, você mora abaixo da linha. A situação é para acabar com isso, é para deixar a cidade mais bonita. É, isso é um projeto urbanístico, né? Para fazer a integração dos dois lados da linha, né? Então, é um projeto que pode ser executado. Essa obra que vai começar agora, ela faz parte desse projeto urbanístico que pensa o todo aqui do centro da cidade, né? E a expectativa é que esse projeto geral seja executado aí no mais breve possível, né? Agora, outra questão que o pessoal levantou é o semáforo. Aqui a gente tem a Avenida Brasil, uma avenida extremamente movimentada. Esse semáforo vai continuar? É, sobre o trânsito, ele está sendo estudado ainda, né? A gente pretende permanecer o semáforo porque é uma avenida, né? Mas a intenção é privilegiar o PDS, privilegiar o comércio que tem aqui, né? Então, ter essa integração dos dois lados vai ajudar a população a transitar com maior segurança, né? A gente está pensando na população, né? O veículo, nessa situação aqui, ele vai conseguir fazer a transição normalmente, né? Mas a prioridade é o pedestre. Tá certo, obrigada, viu, secretário, pela sua participação. É isso, a obra é ligando o calçadão com a Praça da Bandeira, que é esse ponto que eu estou. E logo atrás, né, um pouquinho mais pra trás, está a linha Ferre. A expectativa é que aquele semáforo ali continue, porque a avenida, existe sim na avenida um limite de velocidade, que é 60 km por hora, mas muita gente não respeita, viu, Jéssica? Pois é, obrigada, viu, Grícia, pelas informações. Um ótimo trabalho pra vocês. Obrigado. Obrigado.